O Dere Fora Como é difícil entender Eu sinto falta sem ao menos conhecer Talvez seja natural Você pode ter sido feita pra mim Embora não seja normal Meu coração tá dizendo sim Então pra variar, deixo levar Deixo nos seus braços me abraçando Sua pele me tocando Sua boca me beijando Já me imagino ser Olá gente, amiga, estamos voltando Pra mais um encontro marcado Com vocês Tava com saudade de uma semana que a gente não se via Uma semana mesmo, Tia Rua Partiu pra Niterói e ficou por lá Você foi primeiro Eu fui no domingo E voltei só no domingo Pior que já faz muita falta aqui Nossa, como faz falta Não tem noção, Tia Rua Pois é, o programa encontro marcado da semana passada Ficou meio por conta aí da Merco Noroeste A gente meio embolada Dando cobertura total Espero que você tenha acompanhado tudo Curtindo tudo com a gente Os melhores momentos As melhores atrações As melhores entrevistas A gente procurou captar o de melhor Pra dividir com vocês Mas hoje estamos voltando com força totalíssima Quero mandar um beijo bem carinhoso Pro pessoal lá de Niterói E em especial pra dona Erenita A dona Erenita é uma senhorinha Já idosa, tá dodói, tá na cama Mas assiste o nosso programa pela internet O filho botou um computador pra ela E eu falei, vou mandar um alô especial Pra senhora, dona Erenita Então, vai aí com todo carinho E eu quero dedicar o programa de hoje Pra Sandra Martins, lá de Niterói Que aniversariou no dia 18, no passado E a gente esteve junto Participando do aniversário dela No churrasco E também pro meu irmão Ivan Também aniversariou no mesmo dia No dia 18 Então, um beijo pra vocês Mas dedicando o programa A todos os aniversariantes Do mês de julho Eu quero dedicar o programa, Tia Rua Quer? Vamos lá Essa turma de jovens maravilhosos Estão indo do Rio de Janeiro Pra ver o papo, né? É verdade Muito lindo Eu estou encantada com isso Mas agora É aquele momento especialíssimo E a gente não pode esquecer Que é a nossa conversa A pé do ouvido Sem sombra de dúvida Ficará marcada pra sempre Na vida dos católicos brasileiros A visita do Papa Francisco Pisando o nosso solo Às 16 horas do dia 22 de julho O Papa trouxe consigo Toda uma nova postura papal Jorge Mário Bergoglio Ele nasceu de uma família De imigrantes italianos Lá em Buenos Aires Na Argentina Isso no dia 17 de dezembro de 1936 Então ele conta hoje Com 76 anos O seu pai O seu pai era ferroviário E sua mãe Dona de casa O Papa Francisco É o primeiro Papa Nascido no continente americano Ele também É o primeiro pontífice europeu Em mais de 1200 anos E também É o primeiro Papa Jesuíta da história Ele foi eleito Em 13 de março Deste ano Após a renúncia Do nosso antigo Papa Ele fez graduação E mestrado em Química Na Universidade de Buenos Aires O Papa Francisco Apesar de ligado A setores católicos Bastante conservadores Na Argentina Principalmente no que se refere A teologia católica E também ser contrário Ao aborto A eutanásia Ao casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Ele apresenta Um forte impulso Simplificador Ele mostra isso mesmo Nos seus primeiros momentos Aqui no Brasil Ele deixou isso muito claro Ele gosta das coisas Muito simples E também Ele tem um espírito Bastante modernizante Principalmente Ele quer isso No que se refere A prática E a sua vida pastoral Desde os primeiros instantes Em que pisou O solo brasileiro O Papa Francisco Mostrou-se Totalmente A vontade E o que é melhor Ele deixou aflorar A energia A descontração E toda A alegria Do povo Latino-americano Bom, Regina A nossa conversa Ao pé do ouvido Foi isso aí Nem foi uma conversa Ao pé do ouvido Foi essa chegada Do Papa Um pouco da vida dele Que eu acho tão importante A gente que faz parte Do mesmo continente Da mesma área Desse continente Nós somos Latino-americanos Como o Papa E ficamos muito orgulhosos Dessa postura Dele Da humildade Eu não sei Se você teve a oportunidade De assistir Na chegada dele O semblante Sereno De quem estava ali Realmente em paz Com alegria Sorrindo o tempo inteiro E eu prestei atenção Em alguns detalhes Ele cumprimentando As pessoas Um por um Que estavam ali Perfilados É um Papa moderno De sociedade atual E eu não sei Se você observou Ele totalmente Destemido Totalmente Despido De quaisquer Deus Deus Eu acho Temer o que Eu acho não Eu tenho certeza Que ele entregou Essa vinda dele E está tranquilo Que sabe Que o Papai do Céu Eu estava vendo Até uma entrevista Na TV Eles falando Esses vandalos Que poderiam fazer vandalismo Na presença dele Aqui no Brasil Mas o cara falou Gente Os outros jovens Não vão deixar Porque eles são tão empenhados Que eles vão ficar sem graça Não vão fazer nada Com certeza Não, eles não fariam Eu não acreditava Eles não fariam mesmo E já que você está falando nisso Tem muita coisa boa ainda Sobre essa jornada mundial da juventude Nosso programa de hoje Vamos para um rápido intervalo comercial Desde o primeiro encontro marcado Desde o primeiro encontro marcado Guaralei